Música No Credsul aberto do Madeira de BTT Tênis e tênis, temos chances aqui, né, na disputa com o Berg Santos, que vai participar das duas, quer dizer, não dá pra ficar de fora? Não dá pra ficar de fora, mesmo com todos esses atletas aí vindo de fora, a gente tem que participar, porque é um evento maravilhoso aqui no Tênis Clube e vamos tentar, né, vamos tentar ver se a gente consegue algum resultado bom aí. São quantos anos na prática do tênis e agora também participando do BT Tênis? Ah, no Tênis, 25 anos mais ou menos, no BT Tênis tem um ano que eu tô jogando, mas dá pra competir, tranquilo. Qual que é mais fácil aqui na quadra, na areia? Ah, na quadra. Na quadra eu amo, eu amo o Tênis, meu pai me ensinou a jogar Tênis e é a minha paixão, é a minha paixão. Tênis não, pra mim, é o melhor esporte que tem. Você tava brincando aqui com o Rodrigo Gargiulo, né, falando sobre o ranking, número 1, diz aí pro Rodrigo. Ah, faz? Eu fui em 2017, eu fui número 1 do estado, né, mas aí eu parei, né, tive filha, né, e aí eu tô retornando agora no Madeira pra tentar voltar ao nível de antigamente. Tá aí o papai Berg, priorizando a família, priorizando a filha, parabéns. E Yolanda, um beijo. Minha esposa Letícia, um beijo. Ah, repete aí. E Yolanda, minha filha, vai fazer um ano agora de 31 de agosto, e minha esposa Letícia, te amo. Aí, e assim, a gente encerra convidando, então, pra que você torça pro Berg Santos aqui, pros tenistas e beattenistas de Rondônia nessa competição. E no Beat Tênis, já sabe, tem transmissão ao vivo do Esporte Amazônia no YouTube pra você. Valeu! E no Beat Tênis